Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Estamos começando agora mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e hoje nós vamos acompanhar uma entrevista muito massa que o nosso amigo Juca Guimarães realizou com ninguém mais, ninguém menos que o maravilhoso Lázaro Ramos. É isso mesmo, e você vai poder acompanhar toda a entrevista aqui no Papo Preto. Então, não sai daí, porque antes de nós entrarmos nessa entrevista, eu gostaria aqui de deixar registrado os e-mails dos nossos queridos ouvintes. E você pode também estar enviando o seu e-mail, passando o feedback do episódio que você mais gostou, falando também, dando sugestão sobre os próximos episódios. Então, eu vou começar a ler os e-mails aqui. E o primeiro e-mail que eu vou ler é o do nosso amigo Brian Tavares. E ele fala assim... Oi! Eu sou de São Luís do Maranhão e acabei de ouvir esse episódio do podcast. Estudo artes visuais e tenho interesses por essa área. E queria agradecer por esse conteúdo profundo, sem deixar de ser acessível. Esses convidados incríveis que eu não conhecia. Todos os episódios são muito construtivos pra mim, enquanto pessoa e enquanto pesquisador. Abraços e obrigado pelo programa. Que é isso, Brian. Nós que agradecemos o teu feedback. Que bom que o nosso episódio acrescentou na sua pesquisa. Ele fala aqui sobre o episódio do Monumento, Cidades e Memórias. Muito obrigado, Brian. Um abraço pra todo mundo aí de São Luís do Maranhão. Agora nós vamos ler o da Ellen Camila. E ela diz assim, olá, me chamo Ellen. Gostaria de dar uma ideia de pauta pra vocês. Queria que vocês comentassem sobre a influência da arte e da cultura em jovens de grupos populares. Como a arte, por meio da música, dança, teatro, auxiliam no desenvolvimento desses jovens, que são estigmatizados e consequentemente excluídos. Como o acesso à cultura pode influenciar positivamente na construção da identidade desses jovens. Obrigado pela atenção e admiro muito o trabalho de vocês. Olha, Ellen, muito obrigado pelo seu feedback. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. E tá anotado aqui, com certeza, agora pro ano de 2021 vai vir episódio com esse tema. Então, fica ligado aí que com certeza a gente vai gravar. E por último, eu quero ler o e-mail da Tânia Regina. E ela fala assim, olá, meu nome é Tânia Regina Pinto. Jornalista, educadora, era blogueira do Primeiros Negros. Eu acredito que é uma página. E agora é conteudista principal do primeirosnegros.com. Legal. Mas o principal, sou mãe solo de um homem negro, que agora é pai. Gostei de ouvir o podcast sobre paternidade negra. E da geração que veio antes, eu tenho 63 anos, no caso da geração que veio antes dela, né? Pari o meu filho aos 37. Não sou de quebrada. Minha mãe também foi solo. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 6 meses e a minha irmã 3 anos. Bom isso é um pouco de mim. Compartilhar saberes pra mim é caminho. É como estou na vida. Olha, Tânia, muito obrigado pelo feedback, por você ter acompanhado esse episódio. E esse episódio também, pra mim, foi um episódio muito importante. Acredito que pra toda comunidade negra, né? Falar sobre paternidade ainda é algo muito complicado, é algo muito difícil por... Durante tantos anos, né? A maioria de nós cresceu sem pai, viveu sem pai. Então a gente ainda tem muito o que aprender na nossa sociedade atual sobre paternidade. Porque é algo controverso. Porque quando nós buscamos nos saberes antigos, africanos, se fala muito de paternidade, dessa relação ancestral entre pai e filhos, né? E hoje em dia é algo tão banalizado. Acredito que o compartilhamento também é caminho. Acredito que quando a gente compartilha, quando a gente se abre, a gente acaba se unindo. E se unindo, gerando saberes, a gente tem uma perspectiva de um mundo melhor. Então muito obrigado, Tânia, pelo seu feedback. E se você que tá acompanhando, quiser mandar um e-mail, você pode mandar que nós vamos estar lendo aqui todos os e-mails. Nós fazemos esse trabalho pra vocês. Então é de todo o coração. A gente pesquisa, a gente busca fazer algo didático, que seja construtivo. Então esse feedback nos dá ânimo de continuar. Então não hesite em mandar teu e-mail, falar de onde você é, falar o que você achou do episódio. Pra nós aqui do Alma, é muito importante. E aproveitando, passa lá no nosso site. No nosso site existe todo tipo de conteúdo voltado à comunidade negra. Tudo que você procurar, você quiser, você vai encontrar lá no nosso site. A nossa redação, a equipe da nossa redação é uma equipe maravilhosa. É uma equipe dedicada. Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, sem mais delongas, nós vamos agora pro nosso episódio do Papo Preto. Uma conversa que o nosso amigo Juca teve com o Lázaro Ramos. Valeu, galera. E fique ligado no episódio. Tchau, tchau. E aí, Lázaro, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Que bom que deu certo. Então, a ideia é fazer um perfilzão seu, para uma preta, não só como arquivo e tal, mas como uma pessoa importante para a negritude, como alguém em referência que discute as questões do racismo, as questões da igualdade e, principalmente, um novo norte para as relações humanas do país. E também, a gente fala sobre a sua obra autoral, não só como ator de teatro e de cinema, mas também como produzindo livro, teatro, cinema também. E aí eu queria começar um pouco a falar contigo como que foi essa experiência na pandemia, na produção de textos, de roteiro. Como que foi isso? Você começou logo direto no começo, levou um tempo para você produzir. Como que foi você adaptar a esse novo normal? Não, demorou muito tempo e eu, assim, não tinha nenhum compromisso, mas como o meu trabalho me traz saúde mental, eu queria, no começo da pandemia, ter conseguido fazer alguma coisa pelo bem-estar também, sabe? Eu tenho uma coluna sobre paternidade que eu escrevo mensalmente, nem essa coluna eu estava conseguindo fazer. E aí foi importante isso também, entender essa incapacidade e parar, não ficar na expectativa, cuidar do que tinha que ser cuidado, que era da minha família, dos meus filhos, dos amigos, né? E depois disso, quando as coisas se estabilizaram um pouco, eu comecei a produzir muito, porque novamente eu consegui resgatar a saúde que meu trabalho me traz. Então eu consegui terminar dois livros que estavam meio parados, um para adolescente e um para criança. Acabei fazendo um episódio para um seriado dentro de casa e aí fui me adaptando e entendendo que era uma nova cultura que eu ia ter que viver por um momento. Mal comparando, né? Eu, por ser nordestino, vi de Salvador e estar fora de casa desde os 17 anos de idade, teve uma hora que a minha cabeça começou a funcionar nesse sentido, de que era mais uma mudança das várias que eu tive na batalha por sobrevivência, que já vem de muito tempo. Certo. Você falou que veio de Salvador, super novo, de 17 anos, mas sua carreira no teatro é bem anterior, vem do bando, né? Você vem do teatro. E um teatro interessante, que é um teatro com uma questão social, de discutir os problemas da realidade de Salvador. Como que era o bando quando você estudou lá e como você vê tão legal e estar até hoje ativo e tentando a formação interessante de novos atores? É, não só ativo, mas tem uma coisa que é importantíssima falar. O bando de teatro Lodum é o grupo negro do Brasil com maior longevidade, com mais tempo de existência e um dos maiores da América Latina. E as pessoas nem valorizam tanto quanto merecia, porque isso, para mim, é um grande feito. Um grupo de teatro estar junto há tanto tempo, com a voz ativa e útil para a comunidade negra, para a cultura do Brasil. E o bando, cara, vou te dizer, na verdade, foi quem me explicou que tipo de artista eu gostaria de ser. Eu entrei lá com 15 anos de idade, ali na formação da adolescência, né? Ainda cheio de dúvidas, sem conhecer um monte de coisa. Quando eu encontrei o bando, quando eu vi o bando pela primeira vez que eu assisti um espetáculo, aquilo deu um sentido maior. Primeiro que abriu meus horizontes, mostrou que tinha outros caminhos. E isso, para um jovem negro, às vezes, é o que muda a vida da gente toda, né? Porque, muitas vezes, a gente não tem referências próximas, ou não tem conhecimento, ou não tem rede de relação para você entender as possibilidades que tem no mundo. E o bando me mostrou isso. E continua me mostrando, viu? Porque cada vez que eu volto para a Bahia, ou que falo com eles, que vejo os projetos que eles querem fazer, que assisto a algum espetáculo que eu não fiz, o bando ainda é norte. Norte em todos os sentidos. No sentido de saber que essa voz útil que o teatro tem é um lugar que eu tenho que perseguir. por saber que é possível juntar arte com ativismo. É o bando que me diz isso. E por ter ali, artisticamente falando, os meus grandes ídolos. Porque são atores que estão preparados para qualquer personagem, para qualquer tipo de espetáculo, para qualquer situação. Atores que têm capacidade de improvisar. Que isso é um talento para poucas pessoas, né? Muitos dos espetáculos do bando são criados através de improviso. que os atores, nós, a gente também, vamos incluir. A gente traz um pouquinho da nossa vivência, mas nossa opinião de mundo também. E aí a gente cria novas obras de arte, novos espetáculos. Isso aí tem que ser falado e celebrado sempre. Isso foi importante, essa formação de ator, né? Porque eu vi aqui nos dados sobre a sua filmografia, você fez muitos filmes em pouco tempo e com papéis muito diferentes, que mostram essa capacidade de improviso, de adaptação nos roteiros, né? Eu vi aqui que em 2002, 2003, 2004, 2005, você fez 11 filmes. E nesse período, eu destaco bastante, que é o homem que copiava. Que fala de um jovem negro trabalhador. Que você atua nesse filme com uma verdade, com uma delicadeza, que hoje impressiona muito que ainda é uma situação em que o jovem negro está muito ligado aos serviços ou automatizados ou ao subemprego. Como você vê isso, depois de tanto tempo, ser tão real, essa situação para os jovens negros hoje no mercado de trabalho? Olha, primeira coisa, eu tenho que dar um crédito a Jorge Furtado, que é um grande roteirista, um grande autor, que escreveu para mim obras das quais eu tenho muita alegria de ter feito, que é o Homem que Copiava, Assalamento Básico, Meu tio Matou um Cara, Mr. Brawl. Mr. Brawl, é do Jorge também. E tem uma visão de mundo aí. O Homem que Copiava, quando eu fiz teste, eu fiz teste com 60 atores. Eu acho que tinham dois, três atores negros, talvez, fazendo esse teste. E Jorge me escolheu e não mudou uma linha do texto. O texto permaneceu o mesmo. Mas quando você fala isso, é o que faz a gente perceber, né? Que a minha presença, a presença desse corpo negro, desse ator negro, desse personagem, traz outras camadas de compreensão que fazem com que esse filme, inclusive, dure tanto tempo, né? Dure tanto tempo, porque eu acho que agrega aí a presença do corpo negro, uma qualidade de texto, falar desse universo que ainda é pertinente ainda hoje. Eu tenho muito orgulho do Homem que Copiava e fico feliz de ouvir você falar sobre isso. Porque fala, na verdade, disso, né? Desse jovem que está querendo mais na vida e não tem alguém perto para ajudar ele a ter as respostas. O filme se trata disso também. E a cabeça fervendo, cheia de criatividade, cheia de possibilidade, sem saber onde é que ele vai depositar isso. Entendi. E você também já está, há bastante tempo, escrevendo e dirigindo para teatro, né? Teatro tanto adulto, juvenil, como infantil. Como você começou a escrever para teatro infantil? Foi depois que teve filho? Essa sua transição. Não, começou com desemprego, cara. Eu tinha vindo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, fazer teatro. E a vida parecia que ia mudar, né? Ia ter um dinheirinho, trabalho, etc. E, de repente, a peça que eu ia fazer não tinha mais condições de continuar. E eu voltei para Salvador, já não dava mais tempo de entrar em nenhum espetáculo do bando, não tinha teste, não tinha nada. E eu tinha abandonado meu primeiro emprego, né? Que era como técnico em patologia. E aí, numa noite de insônia, eu pensando que eu tinha que fazer alguma coisa, eu me lembrei da minha família, da minha origem, que vem de uma ilha. Essa história está contada até na minha pele. Sim. É, que tem uma manifestação cultural linda que faziam sempre no mês de setembro, onde os moradores iam para o salão de festas cantar, fazer números, apresentações, cantar, dançar, falar poemas. E um dos números que a minha mãe participava se chamava Paparutas. E era um número onde as donas de casa iam para o salão de festas para cantar as qualidades dessa comida. E eu perguntei sempre para meus mais velhos o que eram as paparutas, como surgiram, o que significava. E nessa noite de insônia, pela falta de respostas que eu tive dos meus mais velhos, porque a nossa cultura ali na ilha sempre foi mais oral, eu resolvi criar uma fábula que desse conta de dizer como surgiram as paparutas. E em uma noite, eu escrevi uma peça de teatro inteira, inspirada na minha família, pensando em alguns amigos atores que eu gostaria de trabalhar, e eu nem queria dirigir. E eu nem sabia que era bom. Eu apresentei para os meus amigos, eles gostaram, generosamente, eles fizeram a força-tarefa para fazer o espetáculo, e esse espetáculo que eu não sabia nem o que é que eu estava fazendo, acabou ficando em cartaz durante dois anos, e eu sobrevivi desse espetáculo por muito tempo. Depois disso, cara, eu comecei a ter mais coragem de mostrar o que eu escrevia para as pessoas. Eu até hoje não sei quando eu estou escrevendo, se eu estou escrevendo para adulto ou para criança. Como eu não tenho uma encomenda, eu só escrevi um livro por encomenda, que foi o Sinto o que Sinto, do Mundo Bita, mas os outros todos, eu tenho um assunto que eu quero falar e eu começo a escrever livremente. Depois eu entendo se é para criança ou se é para adulto. Os projetos sempre são para comunicar alguma ideia. E acho que tem uma mudança, assim. Eu acho que quando eu não tinha filhos, eu escrevia para a criança que eu fui para falar na literatura infantil sobre assuntos que eu não tive acesso na minha infância. Autoestima, mostrar o protagonismo negro nos meus personagens. Depois que meus filhos nasceram, eu acrescento a isso uma escrita que é para os adultos que eu quero que meus filhos sejam. Meus livros são comprometidos, tem sempre mensagem. Claro que eu sempre coloco minhas características, coloco humor, coloco emoção, coloco jogo de palavras, mas são livros que têm mensagens, que são sementes que eu quero plantar falando de coisas que eu acho importantes das crianças ouvirem logo cedo. Certo. E eu vi também, que você tem uma grande obra que você participa e que marcou muito a sua carreira e marcou muito quem gosta de você, que é o Alpaió, que é lá no final, no ano 2007, 2006, que é um retrato muito vigoroso para uma nova Bahia, uma Bahia mais, digamos assim, ligada à cultura, do jovem baiano mais apaixonado pela cidade. E também tem, um pouquinho antes, você fez o Cidade Baixa, que é um pouquinho mais tenso, mas também mostra uma Bahia de contrastes. Quando você volta para o Salvador, o que você encontra em Salvador hoje? Mais o Alpaió ou mais a Cidade Baixa? Como está a cidade hoje? Eu acho que já tem um novo filme aí. E acho, inclusive, que é importante, com essa oportunidade que você está me dando com essa pergunta, de falar sobre uma coisa que eu acho importante, como baiano, eu acho importante falar. Eu acho que a Bahia é muito plural. eu acho que ela nunca será somente Cidade Baixa, nunca será somente Alpaió, nunca será somente Jorge Amado. Muitas vezes, a Bahia que é vendida ou mais consumida tem uma tendência a valorizar apenas um aspecto da cidade, né? E isso que eu acho interessante de falar. Claro que se a gente for na Bahia, a gente vai encontrar o Alpaió e a gente vai andar na rua e encontrar esses personagens, a gente vai encontrar aquela densidade do Cidade Baixa. Mas, como baiano, eu me sinto na obrigação de dizer que nós somos muitas coisas. Claro que te falo que eu tenho um afeto especial por essa Bahia dali da Cidade Baixa, onde o povo está lutando por sua sobrevivência, onde, assim como no Alpaió também, a criatividade vira motor de sobrevivência, onde o povo negro está ali se relacionando com todas as suas complexidades, né? Que eu acho que no Alpaió nem todo mundo nota, mas o Alpaió tem uma coisa que, pelo menos na minha visão, é muito interessante, porque o filme começa mostrando os personagens na rua, com piagem, que é falar sobre o assassinato de crianças. Isso é um arco de história que eu acho que é muito interessante, né? É claro que o humor é um elemento tão forte do Alpaió que, no geral, as pessoas se lembram mais disso ou daquela cena de briga que eu faço com o Wagner. Mas é um filme que eu acho que ele tem uma variação de sabores que é muito interessante. Sim, é um grande filme, é uma obra excelente. E aí, galera, o que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então, eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, onde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então contamos muito com a sua ajuda. conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio. Ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora, chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto. Lázaro, eu tenho três obras suas que eu acho que falam muito sobre a questão da autoestima e da recuperação da negritude. no Brasil, recentes, que são, para muitos que eu já conversei e falo sobre você, são sempre referências nesses assuntos. Um é o programa Espelho, das entrevistas, o outro é a peça Em Topo da Montanha e agora o livro Na Minha Pele. São três obras, um livro, um programa de televisão e uma peça, que falam muito sobre ser negro e como ser negro num país que tem uma estrutura racista, que tem umas questões muito mal resolvidas em relação ao povo negro. e você é um ator que conseguiu na sua carreira fazer toda essa transição sem usar estereótipos, por exemplo, de violência, o estereótipo de alguém que está abaixo e suficiente. você não foi marcado no escravo, por exemplo, não desferecendo esses papéis, mas dizendo que a gente tem muito mais a oferecer. Você conseguiu trazer isso na sua carreira e também acho que digerir isso com um pensamento amplo para que todo mundo se identifique com isso. Você achou do livro, da peça e do programa? Tudo que você está falando aí é fruto de escuta, de ter duas coisas, cara. Eu não sou sozinho, eu nunca sou só. Todas essas obras aí que você está falando são atravessadas e influenciadas por muitas pessoas. É uma voz coletiva que às vezes eu ganho um protagonismo, mas é uma voz coletiva, não tenho a menor dúvida disso. Essa voz, ela passa por vários lugares. Ela passa pelo bando de Teatro Lodum, que me deu a chance de fazer Zumbi dos Palmares, mas também me deu a chance de fazer Sancho Panza, de Don Quixote, Puck. Essa voz passa por Zebrinha, que é meu grande mestre e que, quando eu tinha 15 anos de idade, ele me abraçou e ele me falava, ele me apresentou Nina Simone, ele me apresentou Ella Fitzgerald, ele me falou do Teatro Experimental do Negro. Eu sou fruto das referências que eu tive e da generosidade de várias pessoas que me acolheram e me deram direcionamento. E essas três obras têm isso, são vozes coletivas. Na minha pele, ele flerta com a biografia, mas, ao mesmo tempo, eu cito várias pessoas, indico vários livros, falo de vários artistas musicais, de personalidades. O Espelho é um programa que não é um programa de entrevista, é um programa de escuta. Se você for reparar, eu falo muito pouco. É claro que tem uma curadoria minha na seleção de quem são os entrevistados, mas tem uma equipe que é formada por jovens, desde o começo, desde o começo, as primeiras equipes do Espelho foram formadas por jovens que se formaram nos cursos de audiovisual da Cufa e do Afro Reggae. E essa voz também está ali no Espelho, está ali presente na minha equipe e que está ali do lado assistindo, opinando. O Topo da Montanha tem uma equipe muito especial. Se você for ver a ficha técnica de quem faz e o processo de preparação da gente, inclusive eu fiz um documentário sobre o Topo da Montanha que eu quero em breve mostrar para as pessoas, porque foram quatro meses onde a gente escutava palestras, encontravam, tinha dúvidas. E tudo assim, acho que talvez a minha maior contribuição nisso tudo, nessa seleção da Voz Coletiva, é ter um olhar que compreende e identifica nossa potência e nossas qualidades e juntar essas pessoas. Eu acho que talvez como diretor, como criador, o que melhor eu faço é juntar as pessoas. Eu nunca ganhei um prêmio como diretor e eu já dirigi muita coisa e durante um tempo isso era incômodo para mim, porque eu dizia ninguém está reconhecendo o que eu estou falando, mas eu acho que esse é o que de melhor eu tenho a oferecer como diretor. O que te inspira a produzir tanto para TV, teatro e cinema? Qual a sua inspiração hoje, 2020, para criar arte, fazer arte? Tem um motivo pessoal vaidoso e tem o motivo da utilidade para a comunidade. Eu acho que vaidosamente falando é um lugar de muito conforto e eu me sinto muito útil quando eu estou produzindo arte, porque as experiências que eu tive desde que eu comecei a fazer teatro lá na Bahia com bando ou fazendo o Topo da Montanha ou fazendo até uma novela mais cômica como Foguinho foi de provocar a transformação nas pessoas e isso invaidece. Transformação de humor, transformação de pensamento, transformação de sensibilidade e isso é muito... Isso invaidece. Esse é o motivo pessoal. Agora, o motivo comunitário é porque já de alguns anos para cá eu acho que tem um processo de autoconhecimento do que é a comunidade negra, do que é a história processo de como nordestino ator baiano ter saído de lá, ter vindo para o Rio de Janeiro que me explicou que tem alguns temas que a minha vivência traz um ponto de vista diferente e que acho que está num momento que as pessoas querem ouvir essas coisas. Eu fui aprendendo isso com cada projeto. O Topo da Montanha... Eu vou falar primeiro do Namíbia, não. O texto do Baldri Anunciação, que foi, depois de eu ter dirigido muito o Teatro Infantil, o Namíbia foi o primeiro espetáculo adulto que eu dirigi, um espetáculo que tinha pretensão de talvez ficar um mês, um mês e meio em cartaz e acabou ficando anos. Assim também foi o Topo da Montanha, que são espetáculos que falam sobre temáticas que estão pulando por aí, mas eu acho que tem um ponto de vista que foi agregado pela equipe que foi montada, pela minha experiência, tanto no bando quanto depois trabalhando com o João Falcão, que faz um teatro mais lúdico. E eu acho que o Topo da Montanha é justamente a síntese desses dois mundos, que é um espetáculo que tem uma aura mágica, mas ao mesmo tempo tem um tema social relevante. E acho que tem um monte de desejo que ficou guardado ao longo do tempo e que agora, que felizmente, eu tenho a escuta de algumas pessoas que eu posso propor parcerias de artistas, profissionais, que aí eu não consigo parar. Então, o tempo todo eu fico motivado a tentar trazer esses assuntos à tona. Certo. E em falar em assuntos que você traz à tona, agora em novembro, se estreia na Globo um especial que você dirigiu, Falas Negras, que são discursos importantes de figuras do mundo inteiro, figuras negras importantes do mundo inteiro, que, de certa forma, criam uma quase uma visão, criam um compêndio do que é a contribuição negra na política mundial, na sociedade, na cultura. Como você tem a ideia desse especial? Como foi dirigir isso? Um autorismo tão relevante, vocês escolheram muito bom de atores para interpretar as personalidades também. Como foi isso? Esse especial está num lugar de mais um aprendizado para mim, porque eu, no geral, gosto mais de trabalhar com a ficção. E quando a Manuela Dias me convidou para fazer, falando que eram falas reais que foram ditas, eu neguei. A primeira coisa que eu fiz foi negar, porque eu não sabia se eu ia ter um envolvimento muito emocional ou se eu ia ter capacidade de lidar com um material mais documental. Mas quando eu li os trechos selecionados, eu percebi que eu poderia contribuir de alguma maneira. Primeiro, trazendo uma visão artística, ajudando bastante na seleção dos atores, dos vários talentos que eu admiro, que eu conheço e outros que eu fiquei interessado em pesquisar junto e trazer para apresentar também na televisão. E acabou que foi um processo muito importante. Acho que é um especial, um único na história brasileira até então, pelo time que reúne, pelo foco que tem, são discursos que não têm um filtro de um autor. Foram pegados os textos que foram ditos ou em biografias ou filmes ou vídeos de entrevista e estão colocados ali, reunidos de forma cronológica, trazendo um impacto grande, que é de perceber que às vezes o que foi falado em 1600 continuou a ser dito em 1993, mas que no final das contas, eu acho, e eu espero que as pessoas sintam isso, acho que virou um especial que ele motiva. Ele não é um especial para trazer desânimo, ele é muito para motivar as pessoas para se sentirem poderosas, para mudar a história, mudar as nossas feridas. Eu estou muito ansioso para que as pessoas possam assistir. E aí, eu acho que esse especial está num lugar também que me interessa muito de pesquisa artística, que é de poder falar dos nossos assuntos, falar das nossas dores, mas contribuir com um exercício de narrativa artística, usando tudo aquilo que pode atrair as pessoas para se interessarem pelo assunto. Eu tenho feito muito isso, eu uso, nesse especial não tem, mas eu gosto do uso do humor, eu uso muito da emoção, eu acho que é importante a gente falar nesse assunto no racional, mas também de forma emocional, e foi o que eu tentei trazer para o especial também, além do que é documental, trazer também envolvimento emocional, porque eu acho que é transformador. Maravilha. Eu, Ladro, eu vi que você também está envolvido num projeto importante de cinema, que é o filme Medida Provisória, que você escreveu o roteiro e dirigiu também. Eu li a sinopse do filme, achei bem interessante, me conta um pouco, como é essa história do filme, que tem essa coisa do retorno à África, essa situação toda, e como você explorou isso no filme? Pois é, o filme é baseado no espetáculo Namíbia Não, foi o espetáculo do Aldri Anunciação, que eu dirigi. Escrevemos juntos o roteiro Eu, Lúcia Silvestre, Elisa e Lopes Júnior e o próprio Aldri, e é baseado na peça, mas eu trouxe outras histórias. Na peça eram apenas dois primos no momento em que aparecia uma medida provisória que sugeria a ida dos negros para a África como reparação social. O filme tem isso também, mas tem outras histórias. A gente, como eu te falei, eu gosto muito de exercitar novas linguagens em tudo que eu faço. Então, o filme, ele mistura comédia, com thriller, depois drama. Ele conta a história desses dois primos, mas ele conta também a história de um casal formado pela Thaís, Thaís Araújo, e pelo Alfred Enoch, que estão em início de família, esse casal negro, que estão cheios de sonhos, cheios de planos, e acabam separados por causa da medida e lutam para realizar esse amor, que é um tema que me interessa também de falar. Ao mesmo tempo, ele fala de uma pequena comunidade formada por um prédio onde tem todas as relações ali, desde a vizinha que se mete na vida dos outros, até o outro vizinho que é solidário, mas não sabe como aplicar sua solidariedade. É um filme que ele conta outras histórias além da peça de teatro. Foi um grande desafio e eu fiquei feliz pelo filme ter ganho o prêmio de roteiro no Festival de Memphis, porque foi a parte mais difícil dessa história, porque ela se sustentaria sendo somente o que era a peça. Mas, como minha profissão não é exatamente ser roteirista de cinema e nem diretor e eu não tenho a obrigação de ter que fazer outros filmes, eu resolvi dar um tiro e esticar um pouco a corda no sentido de criar uma nova linguagem também, sabe? É um pouco o que acontece comigo quando eu faço essas outras atividades que não são ser ator. Tudo que eu fiz foi poder esticar a corda. Quando eu fui fazer o Na Minha Pele, foi para esticar a corda no formato de biografia, tanto é que é uma biografia que não é uma biografia. Quando eu fui fazer, dirigir o Topo da Montanha e fazer como ator, o que me interessava é que pegava a história do Martin Luther King real e criava uma nova história. E o Medida Provisória também é isso, é uma tentativa de, para além de falar das temáticas que me interessam tanto, de criar linguagem, que também é um direito nosso e que, às vezes, pela urgência ou pela pouca oportunidade de realizar, a gente acaba tendo que usar linguagens mais tradicionais. E me interessa muito isso, explorar novas linguagens apesar de falar de temas urgentes. Lázaro, você também está escrevendo um livro novo agora, não é? Sim. Como é esse livro? Cara, pô, esse livro, eu concluí agora na pandemia, eu comecei ele há cinco anos atrás e é o primeiro livro para adolescentes. Eu estou falando agora para a editora que, assim, uma família que queira que seu filho leia na minha pele, agora tem um livro de transição. É um pouco isso. Eu fiz muito livro para criança, fiz o Na Minha Pele, que até vários adolescentes leram, mas eu criei essa história que eu acho que é uma transição entre o meu universo infantil e o universo adulto do Na Minha Pele. Conta a história de dois irmãos que estão na pandemia, trancados em casa, mas não convivem, eles não conseguem conversar. Então, cada um está vivendo no seu mundo, dentro do seu quarto, um menino e uma menina. E, a partir daí, eles vão descobrindo quem eles são ou quem eles querem ser a partir das dúvidas que aparecem na solidão do quarto deles. E tem todos os temas. Tem afetividade, tem violência, tem ancestralidade. É... Numa ficção criada ali, inspirada em algumas histórias que eu vivi na minha adolescência ou coisas que eu ouvi dos meus mais velhos. É isso. Estou doido para lançar. E como chama o livro, Lardo? O nome provisório dele, porque ainda não está batido o martelo, é Você Não É Invisível. Nome bom. Muito bom. Lázaro, eu estava vendo na internet, pesquisando algumas coisas. Eu gosto muito do programa Espejo. Eu falei isso antes. Eu adoro Espejo. Eu acho muito bacana. Eu não tinha visto ainda o episódio que você gravou com a Bíblia da Cimento. E é tão bonito. E eu lembro que nós fizemos conversando e falamos que o Espejo é para que você mais escuta do que fala. Mas com a Bíblia, você fez perguntas que emocionaram profundamente. Como foi esse encontro com a Bíblia da Cimento e esse programa tão especial com uma das pessoas mais importantes da negritude no Brasil? Olha, eu queria fazer já há muito tempo um espelho com ele e não tinha oportunidade, porque ele não podia, não tinha agenda. E ele, no último ano de vida, acabou aceitando fazer essa entrevista. Ele já estava um pouco debilitado. ele tinha aceitado, porque no final ele queria me fazer um convite. Tem um espetáculo que ele escreveu chamado Sortilégio, que eu não conhecia na época, e ele queria me presentear com o livro e ele queria fazer uma leitura dramática junto dessa peça dele. E foi muito emocionante esse dia. Eu estive lá entrevistando ele junto com a Sandra Almada, que na época fazia a temporada do Espelho junto comigo em alguns programas. e foi muito forte. Ele estava querendo me contar coisas da vida dele, de dificuldades que ele teve em todos os sentidos e que eu achei que não eram de ordem pública, que eu achei que eram de ordem privada e não tão no programa. Mas ainda assim, o que ficou no programa do Abdias é o registro desse homem que fez muito e que, perto de morrer, achava que ainda tinha feito pouco, que é uma sensação e que eu falei muito para ele. Eu dizia muito assim, Abdias, você não fez pouco, você fez muito. E ele dizia, não, eu não vi a transformação que eu tanto sonhei, ainda falta. E eu fiquei conversando com ele, citando para ele tudo que ele produziu em vida. Isso para mim é muito simbólico, olha como são as coisas. Mesmo quando a gente faz e luta e se expõe e se posiciona, às vezes passa por essa sensação de que poderia ter feito mais. Eu hoje em dia, posso te dizer que fico me policiando muito para não vivenciar essa sensação. no início da pandemia eu senti muito isso quando eu via meus irmãos, minhas irmãs, família, amigos, desassistidos e eu tentava dar conta de tudo e de todos. E foi um momento difícil que eu tive. E eu lembrei muito do Abdias nesse momento, sabendo assim de que eu posso fazer muito e mais do que várias pessoas, mas que ainda assim eu sou, eu tenho limitações e tenho que me saciar a compasso de cada vez. Isso faz parte também do nosso cuidado mental para a gente permanecer e resistir. Nossa, essa parte do programa que foi para o ar, que a gente pode ver do Abdias, é muito impactante. A hora que você mostra para ele as orquídeas, ele lembra da irmandade das orquídeas que ele participou e tal, é muito emocionante. E eu fui ler essa peça dele, um sortilégio, ela se chama Sortilégio Mistério Negro, né? Conselho do advogado, do Emanuel e tal, que tenta, de certa forma, negar a negritude e acaba sofrendo por isso. É uma grande tragédia essa peça, né? Ela é um exemplo do forte do embranquecimento da cultura brasileira e como que o negro perde esse caminho, né? Você tem que fazer essa peça algum dia? Acho que é muito atual ainda, ela é muito atual hoje, né? Olha, essa peça acabou que foi feita por alguns amigos meus de teatro e eu agora tenho o pudor de fazê-la porque eu acho que ela já tem aí alguém que já está com esses planos aí, mas com certeza vou estar na plateia feliz e estimulando como puder. Que legal, que bom. Lázaro, eu não tenho que esqueci o nome do espetáculo, não tenho que falar do infantil que você fez também as músicas, né? Qual que é o das cores? Qual que é que você fez as músicas também? Na verdade, tem dois. Tem um chamado A Menina Edith e a Velha Sentada e tem um projeto infantil que é baseado nos meus livros chamado Viagens da Caixa Mágica que eu fiz junto com a Heloísa Jorge e o Jarbas Bittencourt. Eu não sabia que você compunha. Como foi esse processo? Você toca alguma coisa? Você é músico? Estudou algum instrumento? Como foi isso? Olha, o fato de ter feito parte do bando de teatro Olodum e a gente ter trabalhado com música durante muito tempo fez com que o jeito de eu escrever, segundo o Jarbas, meu amigo, diretor musical do projeto, o meu jeito de escrever tem uma métrica musical. Mas eu não tenho um conhecimento profundo. A vivência musical que eu tive foi no bando que dá uma formação muito boa para quem entra ali, né? De preparo de corpo, de voz e musical também. mas é de forma despretensiosa. Tanto é que eu tenho parceiros que são grandes diretores musicais, o Jarbas Bittencourt, o Rico Viana, que são sempre meus parceiros nessas criações. Mas eu me arrisco porque, sei lá, eu acho que ter feito parte de um grupo como o Bando, onde a maior parte dos 30 anos de existência nunca teve apoio financeiro de nenhuma entidade e onde a gente tinha que criar o nosso espaço e executar mais de uma função fez com que eu tivesse essa coragem. Isso não é uma coisa especial minha. Os atores que estão e passam pelo bando de teatro Lodum vivenciam a experiência de fazer seu figurino, de trabalhar na iluminação, de ajudar na construção do cenário, de tocar instrumentos. essa é a nossa vivência que, por um lado, mostra a falta de investimento neste tipo de teatro, mas, por outro, dá uma coragem de você ir enfrentando esses lugares. Maravilha. É isso, Lázaro. Lázaro, muito obrigado, boa sorte, sucesso com seus trabalhos, parabéns pelo especial e pelo livro. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com UOL Plural, um projeto colaborativo entre UOL e coletivos independentes.